Bem, companheiros, é uma honra participar dessa mesa com companheiros ilustres da nossa Polícia Militar, que a gente sabe que está chegando a hora dela ter o seu fim. Então, meu nome é Fábio Gonçalves dos Anjos, sou coronel reformado da Polícia Militar, hoje moro em Londrina, hoje não, há 17 anos moro em Londrina, e a minha atividade hoje é militante político, sou militante do PCB de Londrina, e vivi 30 anos na Polícia Militar, entrei em 68, sou do interior de São Paulo, sou de Itararé, por falta de opção de trabalho, tinha concluído na época o científico, e meu pai falou, vai fazer o que da vida, meu? Eu falei, ah, São Paulo, só que um ano antes eu tinha um irmão que tinha recebido o mesmo questionamento e aqui ele estava sofrendo, e a gente sabia que havia a força pública que tinha escola, que dava estudo para os seus alunos, o aluno recebia um salário, então, na realidade, tinha roupa, casa, comida, né? Então, eu optei para vir para cá e com o objetivo de terminar o curso de oficial, prosseguindo os estudos. Terminei a escola de oficiais em 71 e fui para a rua, fui trabalhar em Santo Amaro. Fiquei três meses no policiamento e eu tinha um parente muito influente na Guarda Civil, que era do partido e que... E a Guarda Civil ainda era grande nessa época, tinha postos de comando junto com os oficiais da Força Pública e eu fui transferido para o trânsito, que era uma atividade mais light, não precisava ir para o enfrentamento. E fiquei no trânsito, acho que sete anos. Promovido, eu fui para um quartel que ficava dentro da USP, porque eu imaginava que era um quartel também um pouco diferente. Então, eu entrei na Força Pública em 68 e 70 unificou, unificou não. Então, a Força Pública integrou a Guarda Civil e transformou-se em polícia militar. A gente avalia como sendo uma aberração da doutrina de segurança nacional. Imposta na marra, porque a Guarda Civil não queria, a Força Pública não queria. Mas tivemos, tivemos não, eles tiveram que engolir. Continuei a minha atividade. Em 82, o Montoro se elege governador. O partido tinha apoiado. Continuou a articulação desse parente e eu fui trabalhar com o Montoro. Fui ser ajudante de ordens do Montoro. Eu, que era um oficial, que não tinha um parênteses, eu fiz a carreira, sou coronel, todas as promoções por antiguidade. Então, isso me honra de não ter tido uma promoção por merecimento dentro desses 30 anos. Mas, enfim, fui trabalhar com o Montoro, deram um posto-chave, quem é milico sabe o que é ser ajudante de ordem. Terminado o governo do Montoro, fui para o quartel do Comando-Geral. Trabalhar na quarta sessão. A Erundina ganha a eleição. Eu vou trabalhar com a Erundina, assistente militar da Erundina. Isso deve ter levantado um ponto de interrogação. Que raio de oficial é esse? Eles não conseguiram, eu sei que fui rastreado, mas eles não tinham que... Também a Erundina um dia me questionou, falou, Fábio, como é que você consegue transitar? Eu falei, Erundina, eu também, para conseguir passar esses 15 anos, quase 20 anos, eu fiz uma outra vida, eu tive uma outra vida civil, eu fui fazer, eu fiz faculdade de matemática, onde eu tinha colegas para conversar, porque no quartel eu não conseguia conversar, porque a minha conversa era outra. Eu tinha irmão, na época que eu estava na academia, que foi preso na cidade universitária, no CRUSP, se pregava aquela história do Brasil gigante, do que vai em frente, e eu estava vendo o contrário. Sou filho, meu pai era uma pessoa de esquerda, eu, moleque, de vez em quando, uma vez por mês, ele dava a sacola de feira e falava, vai na casa do fulano e pega o jornal. Eu ia lá, pegava o jornal do partido, punha na sacola, levava para casa, dois dias depois ele pegava a sacola, levava para a casa do fulano. Então, um jornal... Então, a gente entrou na polícia, na Força Pública, com a mentalidade um pouco de guerreiro mesmo, como é a mentalidade da gente que entra. Porque a gente tem aquela imagem de que é tudo bonito, é para cumprir a ordem, e que depois você vê que não é nada disso. Mas, enfim, no governo da Irundina, ela foi patrulhada, evidentemente, como foi o próprio Montoro. Aqui dentro tem P2, viu, deputado? Continua, não se preocupe, não, porque... Isso aqui está sendo... A Irundina tinha um chefe de assessoria militar que não aguentou a pressão, porque ele convivia com o comunista, era comunista do quanto é lado. Com seis meses ele pediu passagem para a reserva e não tinha quem fosse. Aí ela me chamou e falou, Fábio, veio ali com seus companheiros, eu tinha dois, o Quester, indique aí uma pessoa para vir fazer a chefia aqui, para eu... Procuramos umas pessoas e tal, e isso vazou. Peguei 45 dias de cadeia. A Irundina pediu que a gente indicasse para ela o nome de um oficial para comandar o gabinete militar dela. Era o Vanderlei, não é? Era o Vanderlei. A gente fez algumas... Fez umas sondagens e isso vazou para a corporação. E eu fui punido, aliás, nós três, que éramos assistentes militares, fomos punidos, eu com 45 dias, os outros dois com 30. Bom, aí, depois de cumprir a punição, que eu tive acesso à papelada, fui ver, estava tudo errado. Recorri e ganhei. Eles, mais 45 dias. Que era para servir de exemplo, porque não pode. Mas você teve acesso à papelada e vocês foram punidos porque fizeram uma auscultação de quem seria o comandante lá? Nós fizemos uma pesquisa, né? A gente tem que ter feito isso? Vamos conversar com alguém, escuta, fulano, pode ser... Porque essa coisa é... Só quem é milico que sabe como é que funciona essa engrenagem, né? Então, tinha que ser um coronel, não podia ser um subordinado. Agora, um coronel da Polícia Militar, para chefiar o gabinete da Irundina, era difícil, porque eu participava de algumas reuniões que a gente fazia no PT, né, Paísa? O PT nunca também quis muito entrar na questão da PM. Essa é a grande realidade. Então, quando a Irundina foi para a Prefeitura, o partido não sabia o que fazer com os postos militares que precisava. Ainda não sabe. Pois é. Esse que é o pior. Mas, enfim. Aí me puniram e me mandaram embora da Prefeitura. Aí me jogaram para comandar a subsistência. Eu fui pilotar fogão da subsistência. Estão falando de 88, 89, né? É, é. Meu Deus, já tinha acabado oficialmente a ditadura. Mas a PM não acabou. Continua. Continua. Eu fui pilotar fogão na subsistência, fazer comida, né? Bom, enfim. E encerrei meu tempo. Eles tentaram evitar a minha promoção, mas, quando eu fui punido, aí me puniram com um dia, 45 dias de cadeia e um dia sem fazer serviço, que era para eu ter um dia de desconto no meu tempo de serviço. E me jogava lá para trás na ordem da promoção. Não é isso? Mas, como eu já estava na relação da promoção, eu não me jogaram para trás. Eu continuei e eu fiquei sendo o primeiro tenente-coronel para ser promovido durante cinco promoções. Aí, na última, a lei obrigava a ser promovida. Aí eu fui. Então, saí coronel. Mas, enfim, a respeito da Polícia Militar, é isso que o Paes falou. Um pouco pior, porque, assim, a coisa chega a ser até crítica, mas quem sente na pele 30 anos, transfere para cá, transfere para lá, sabe o que é. E, às vezes, nem o fato de ser transferido, você ficar com aquela coisa que você pode ser transferido, você largar a família toda, é um negócio. Mas, enfim, com a nossa gloriosa, com a criação da doutrina de segurança nacional, se criou a figura do inimigo interno. O Exército tem o seu inimigo externo, mas, na doutrina de segurança nacional, se cria a figura do inimigo interno, que é para fazer o combate à luta armada. E nós fomos jogados nessa, para fazer esse enfrentamento. Eu me lembro que eu trabalhava no policiamento, quantas vezes a gente fez comandos, aquelas, montava barricada no meio das ruas, parava todo o trânsito de São Paulo, hoje não precisa mais, porque o trânsito já não anda mesmo, naquela época ainda andava. E fiscaliza todo mundo. Para quê? Para que os órgãos de segurança pudessem estar, e aí, vendo se encontrava alguém. Então, a gente era ousado e continua sendo. Mudou muito. Uma das coisas que acirrou, assanhou a corporação foi a morte do Mendes Júnior, no Parque do Ribeiro. Aquilo, a polícia ficou empolvorosa e, se soubesse que alguém era comunista, o que tinha uma tendência, era um negócio, era o suficiente para fazer o que foi feito com os companheiros. Mas foi usada para fomentar esse tipo de coisa. A coisa vem evoluindo, acabou a ditadura, mas não mudou nada. Acabou a guerrilha, acabou a luta armada. Mas a PM continua caçando o inimigo interno. Hoje mudou para a figura do viciado, para a figura do sem terra, para a figura do criminoso comum, que continua sendo torturado, continua sendo morto, e que é uma coisa que a gente precisa levantar. Com a Constituinte, a gente achou que fosse ter alguma mudança. O Paz acabou de falar e não mudou nada. E, neste sistema que nós estamos vivendo ainda hoje, nós temos um complicador. Hoje, a segurança pública, parece que são oito órgãos, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil. Mas tem uma organização que a gente não fala muito nela, mas ela é imensa, a tal da guarda particular. É quase um milhão de homens armados, sem nenhum preparo, 2 milhões e meio. 150 empresas. Pois é. Eu estou meio por fora, porque... Então, quando eu reformei, eu fui para Londrina e queria meio fugir dessas coisas, fui plantar café e fiquei 17 anos com o sítio. Mas, no meio do caminho aí, me descobriram e eu acabei, voltei para o partido e estou lá até hoje. Mas, enfim, a gente está... E o que é pior, na Constituinte, manteve-se o Tribunal de Justiça Militar, que é uma excrescência, e que está aí e que mantém essa condição nossa de militar, julgado por nossos pares. O Centro Santo Dias, no levantamento que fez, nos primeiros 10 anos do Tribunal de Justiça Militar, 95% dos casos saíram isentos. E a gente sabe que o Tribunal julga, condena o soldado, o cabo, oficial. Quanto caso de oficial que tem lá de peculato, de saileso. E a gente, e a tropa, nem fica sabendo. Porque o Tribunal... Hoje, eu não sei, mas na minha época, a gente tinha medo de aquela coisa. Hoje mudou. Mudou? No 70 tinha medo e hoje tem pavor. Como era do P2. Falava em P2, era uma coisa... P2 era um órgão que era, é, continua sendo um órgão que existe dentro de todo o quartel. Todo o quartel tem o seu P2. Só que o P2 não se reporta ao comandante. Ele se reporta direto ao chefe dele da organização vertical. O comandante fica sabendo, assim, quando o chefe de cima fala, não, avisa o seu comandante que... Mas é uma organização paralela dentro do quartel. Usando a estrutura. Usando a estrutura. Sem controle. A PM é responsável pelo policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Eu quero discordar aqui da maioria dos companheiros. A PM executa um serviço extraordinário. Deixa eu molhar o bico. Para a classe dominante. Opa! Salva a parte. É? Salva a parte. Ela está aí para isso. Aliás, não é só ela. Ela é aparelho ideológico do Estado, como é o Ministério Público, como é o Judiciário, como são todas essas organizações que sustentam o Estado burguês. A gente fala muito democracia, Estado democrático, mas que democracia é essa? É a democracia que serve a classe dominante, a burguesia. O pobre não tem direito nenhum. E é o Estado que sustenta esse tipo de coisa. Nós colocamos o Estado. É, e o povo banca o Estado para ficar contra ele. Mas, na PM, particularmente, o corporativismo também é outro componente que segura esse Estado de coisa. É muito importante o corporativismo dos oficiais, liga-se de passagem. Porque as praças, o direito, como se fala, o direito da praça é não ter direito. Não é isso? Então, esse corporativismo é muito grande. Hoje, os oficiais são todos, hoje não, já de muito tempo. Fala-se em unificação na Polícia de São Paulo, desde 1956, quando era governador, o Jânio Quadros mandou uma equipe de oficiais estagiar nas 4 Andiard para estudar e propor. A proposta foi uma única que não tinha que ser diferente. Unificar. Não tem justificativa ter duas polícias. Mas, veio a ditadura e foi por água abaixo e piorou. O policial militar, infelizmente, a escola ensina a ele que o valor mais alto é a hierarquia e a disciplina, a qualquer custo. Ele perde a sua individualidade, ele, não nós, perdemos a nossa individualidade, quando a gente entra na escola, escola de formação de soldado, depois, em todas elas, inclusive a dos oficiais. Muitas vezes, por meio de humilhação. Quanto mais baixa é a classe, mais humilhada ela é. E existe uma coisa nas Forças Armadas que chama-se Ordem Unida. A Ordem Unida é um negócio que acaba com a individualidade da pessoa. Nós viramos um autômato, sentido, ordinário, marcha, frente, direitos, ninguém pensa no que... E isso é de manhã, de tarde, de noite. Toda entra em forma, tem Ordem Unida, para quebrar o nosso questionamento. A resistência. E você fica, e isso é a vida toda. Quem passa 30 anos é 30 anos marchando. E eu digo mais o seguinte, nós usamos um tal de um cap, que é para não olhar para cima, é só para olhar para baixo, para não abrir a visão. O assédio moral que existe é muito grande por parte das minorias, por parte dos oficiais. O oficial assedia, hoje o assédio, se falar isso lá dentro, eles vão... Porque eles acham que assédio é só cantar, mas, enfim, esse assédio... Soldado, vai no boteco, me compra um cigarro. Fala isso, o professor fala isso para o servente da escola, o delegado fala isso para o escrivão. Na polícia fala, e ai do soldado, se ele não for comprar, fica preso. Isso fomenta, entre as praças e os oficiais, uma luta de classe, surda. As praças veem os oficiais como o burguês e a praça como o proletário, sendo que todos nós estamos na mesma classe. Mas as mordomias, as menesses que os oficiais têm, direito à viatura, direito... E isso deságua em que? Aquilo que foi comentado aqui, desvio de toda a ordem. Problema psiquiátrico, doença mental, alcoolismo, divórcio, separação, droga. E consequência disso, na população civil, é a truculência. Aí, talvez, o seu amigo que é psiquiatra possa explicar melhor essas coisas, mas... Então, isso, essa é a polícia. Essa é a polícia que está aí na rua fazendo o que está fazendo, mas ela cumpre o seu papel. A polícia tem um bombeiro. Bombeiro não é polícia, minha gente. Bombeiro aqui de São Paulo, alguns estados já desvinculou. São Paulo... Dezessete estados. Dezessete, né? São Paulo, alguns anos atrás, houve um movimento dentro dos bombeiros, transferiram todos os oficiais que eram a favor da separação para o policiamento, de castigo, e eles foram fazer policiamento. Quer dizer, a organização, ela serve a isso, ela... E hoje, como é que está a coisa? A falta de credibilidade da polícia é imensa. Pesquisa feita recentemente, 70% dos entrevistados não confiam na polícia, uma alta de 14% em relação ao ano passado. E não pode ser diferente. Em média, cinco pessoas morrem por dia no Brasil, vítima de confronto. O ano passado, 1.890 mortos. E aí? Enquanto não acontecer um controle externo, não tem como mudar esse Estado. O Ministério Público tem esse papel do controle externo, mas ainda pode ser maior, deve ser maior. E eu vou depois sugerir aqui uma outra. A desmilitarização é um passo fundamental nessa reforma, que precisa ser feita. Eu esqueci de falar aqui uma coisa na questão da... Existem umas aberrações, a última aberração que eu vi na Polícia Militar de São Paulo é... A função delegada, é isso? A função delegada. A função delegada é o bico. O Estado, em vez de pagar... Operação delegada. Operação delegada. O Estado, em vez de pagar um salário... É. Em vez de pagar um salário digno, policial, ele gasta 80% do orçamento do Ministério da Justiça em armamento, viatura e o salário. Está aí a Polícia Militar, uma luta tremenda na tal da PEC 300, para melhorar o piso salarial, porque também tem uma história aí da... O piso é ruim e tem gente que está... Estourou lá em cima. Então, é preciso definir o papel da polícia. Porque hoje a polícia faz o que quer. A polícia, ela é treinada para abordar as pessoas. Só que a instrução não diz que para ela abordar, ela precisa ter suspeita da pessoa que ela... Não pode chegar a abordar qualquer um, que é o que se faz. Blitz de trânsito, documento. Para que você tem que ir? A tecnologia que existe hoje, que deve ser usada na segurança pública, está a desejar... Você pode ter... postos de fiscalização por radar, de placa de carro, o carro passou na... Se tiver... Hoje estão fazendo isso para ver se o taco de licenciamento está atrasado, mas pode ver se o carro é roubado, para não ter que ficar feito barata tonta, a polícia correndo atrás de ladrão de carro por aí. Ainda sobre a quantidade de mortos da polícia, a Ulmer Wright detectou ou fez um levantamento do DHPP, 2012, a polícia levou para o hospital 379 pessoas, 360 morreram. Ou chegaram mortas, ou não tinha condição de... O governador parece que baixou um decreto aí de que a polícia não pode conduzir mais, tem que... Mas é... Me permite um pouquinho. O governador Geraldo Alquimim determinou ao secretário de Segurança Pública colocar focinheira nos policiais militares. Mandou colocar focinheira nos policiais militares. Ou seja, o governador Geraldo Alquimim declarou, admitiu, que os policiais militares são os cães do regime. Só a rota matou 247 pessoas em resistência, em ocorrência de resistência. Feriu 12. O pessoal é bom de tiro, hein? Quem é milico sabe como é difícil acertar no móvel em movimento. Mas, pessoal, só em filme que a gente vê os bang-bang lá, o cara de cima do cavalo acerta. Mas a polícia aqui, ela é eficiente. A polícia não pode ser concebida para aniquilar o cidadão. A polícia tem que ser para defender o cidadão. A população não pode ser tratada com inimigo de guerra. Agora, vou pôr um parênteses aqui, que é o que eu falei. É a população pobre, preta e da periferia. O tratamento que se dá na periferia não é o que se dá no Morumbi. No Morumbi, naquelas favelas, mas no Morumbi das mansões, é diferente. Porque ela está a serviço da mansão. Bom, então, eu queria fazer uma sugestão. Há duras penas, por causa das manifestações de junho, o GAECO foi aprovado. O GAECO pode ser um grande, de grande valia na questão da desmilitarização. O GAECO pode assumir toda a investigação. Hoje, o GAECO assume algumas investigações, mas ele pode assumir toda a investigação. Acaba o GAECO, Ministério Público. Acaba com a estrutura, a estrutura não, acaba com as delegacias, a figura do delegado de polícia, do escrivão de polícia, infelizmente, companheiro, cadê? Está aqui. E acaba também conosco e cria uma coisa nova, juntando o que tem nas duas, mas com uma construção completamente diferente. O que eu acho que vai ser difícil, porque nós estamos, nós da Polícia Militar, estamos tão impregnados dessa coisa. Anos e anos, eu imaginava que passaria uma geração para começar a mudar, mas a geração que veio depois da ditadura já está passando e não mudou nada. Então, a carga foi muito grande que enfiaram na nossa cabeça que nós assimilamos de uma tal maneira que está aí. Então, eu acho que o GAECO é uma coisa que precisa ser estudada. Vários países do mundo, o Ministério Público é que assume o patrocínio da ação, mas usa todos os instrumentos que a Polícia Civil tem hoje, usa o Instituto de Criminalística, usa para ajudar na investigação e oferece a denúncia. e a Polícia Militar ou a Polícia que for ser criada é a Polícia responsável pelo policiamento ostensivo, porque o policiamento ostensivo hoje não existe, o policiamento ostensivo é consequência de uma corrida que a Polícia estava indo para prender alguém e aí o povo vê a viatura passar, mas aquilo não é, aquele policiamento não é feito com o objetivo de fazer. Como a Guarda Civil fazia lá o Cosme e o Damião? Eu sempre o caso dos vídeos, né? Ficava. A Polícia Comunitária acabou. É, então, informado por uma jorna. Enfim. A polícia militarizada. Eu, quando estava na ativa, andei participando aí de alguns, tanto na época do MDB, depois com o PT. No MDB, velho de guerra, acharam que era melhor deixar a polícia militarizada porque era uma fase de comandar. E é. Mas, ledo engano, é fácil porque a estrutura permite. Você dá ordem para um coronel, comandante-geral, e 100 mil homens têm que cumprir aquela ordem. Então, a polícia militarizada é de fácil manobra. pela classe dominante, evidente. E a desmilitarização pode ser vista como uma forma de aproximação da polícia com a sociedade civil no Estado de Direito. Mesmo o Estado de Direito burguês. Mas ela sempre estará a serviço da classe dominante. nós que somos comunistas achamos que somente quando a classe trabalhadora tomar o Estado, a gente quer acabar com o Estado, fazer uma outra coisa. A gente, às vezes, até fica... Mas, na teoria, isso é possível. É difícil pôr isso em prática. Talvez tenha que se postar tudo junto. mas, enfim, quando a classe trabalhadora for a classe dominante, a gente resolve todo esse problema. Obrigado. Coronel, o senhor tem mandato parlamentar? Não. Não? Não. Então, sai do Brasil. Não, só. Eu pensei que tivesse alguma função parlamentar. Não, só. Não, só.